O canal, como é que tá tua quarentena aí? Me arrisquei aqui hoje te levar pra te conhecer um ponto turístico aqui do nosso litoral norte gaúcho, mirante aqui da serra fica comigo aí, ativa as notificações se você gostar desse vídeo e tenho certeza que você vai gostar, se você curte natureza, curte paisagem bem pertinho aqui da praia 25 a 30 minutos aqui na nossa querida Capão da Canoa vem comigo, vamos conhecer esse belo ponto turístico aqui é o nosso queria o nome é Mirador Restaurante Café vou mostrar pra vocês então o que nós temos aqui uma paisagem lindíssima, maravilhosa da grandeza do nosso Deus ali então é o restaurante é o café, agora vamos conhecer aqui então a parte aqui da vista aqui de cima da serra lembrando que a gente tá a 40 minutos vai de 40 tá, que eu vim devagar 40 minutos do centro da nossa querida Capão da Canoa dá uma olhada aí gente dá uma olhada aí além de nós ter a serra bem pertinho aqui na nossa praia nós também temos cachoeiras, rios, matas, trilhas vale muito a pena conhecer nosso literal norte gaúcho lugar abençoado no verão é bem quente então é 30 graus no inverno é bem frio olha que vista gostoso olha que vista nós viemos lá de baixo lá na frente tá chovendo e tá vindo pra cá nada aqui pra gente tirar uma selfie olha que legal essa moto aqui de pneu tem outra um trator isso aqui gente é o mascote do parque aquático lá com a loucos nem Capão da Canoa uma hora eu vou filmar lá pra vocês verem também tá capulando olha essa vista top né não é mais top das vistas ainda quero te mostrar outro fica comigo vamos lá olha que legal aqui tem uma maravilhazinha que leva lá em cima eu vou começar a gravar lá em cima pra mostrar pra vocês o detalhe dessa planta olha que show dá uma olhada não e essa planta escolheu o melhor lugar né olha a vista que ela tem daqui dá uma olhada aí continuando então na sua subida ali no mirante vamos lá aqui olha que vista que nós temos aqui com o tempo dá uma olhada aí gente olha essa abertura nesse monte olha que top vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor olha que louco olha onde vai vai explicar né o poder de Deus olha só isso aqui gente era tudo pedra onde cresceu matas e matas e matas quer ver outro detalhe olha lá dá uma olhada olha a chuva vindo ali lá no morro lá no monte ali é chuva gente então convido vocês a conhecer o mirante aqui vale a pena é muito lindo muito legal bem perto da praia lembrando que a gente tem apartamentos pra locação aí de diária temporada quem quiser conhecer o nosso litoral esse é um dos pontos turísticos gente gostou desse vídeo vou pedir aí se inscreve no canal e agora eu vou pra parte mais difícil vamos ver se eu vou conseguir então pra parte mais difícil do nosso trabalho caputino com pastelzinho com carne e queijo contemplando essa bela vista o que você acha? aquele friozinho de inverno convido você hein a se inscrever no canal se gostou ative a notificação e vou deixar depois uma foto aqui com o cardápio aqui do restaurante um abraço a todos fiquem com Deus tchau tchau tchau